Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Empresarial aqui no CPI URIS. Bom, nós vamos trabalhar pontos importantes nessa segunda aula que frequentemente caem em concurso público. Como vocês já sabem, a nossa dinâmica de aula, ela deixa para o final a análise de questão objetiva e discursiva. Dessa vez, nós vamos fazer duas questões objetivas e mais uma discursiva que eu separei para vocês e que tem relação com a nossa aula. Bom, eu posso dizer, inclusive, que essa aula frequentemente cai em provas objetivas. Então, fiquem atentos com os temas que nós vamos, então, enfrentar na nossa segunda aula de Direito Empresarial. E nessa segunda aula de Direito Empresarial, nós vamos começar falando sobre o registro público de empresas mercantis, a Lei 8.93494. Vamos falar sobre a escrituração também, porque tem relação também com a parte de registro, falaremos sobre o nome empresarial e o estabelecimento. Então, são temas, como eu disse a vocês há pouco, caem frequentemente em provas objetivas. Então, meus amigos, dando início ao nosso primeiro tema, Registro Público de Empresas Mercantis, vamos aqui, senhores, falar não só da Lei 8.93494, mas advertimos que esta legislação sofreu algumas alterações em 2019, promovida pela Lei 13.833 de 2019. Bom, nós temos também que analisar no Registro Público de Empresas Mercantis a questão da subordinação da Junta Comercial Aldrei, Departamento de Registro de Empresas e Integração. Também temos que analisar uma questão que frequentemente ocorre na prática e que pode ser objeto de concurso público, que é a competência em mandado de segurança contra, por exemplo, ato do presidente da Junta Comercial, será a Justiça Federal ou a Justiça Estadual competente? Vamos analisar esse ponto. Vamos também aqui trabalhar os atos que são praticados pela Junta Comercial. Na verdade, eu não vou me concentrar no artigo 8º, mas sim no 32º, porque ele é mais importante para o nosso estudo. Mas ali no artigo 8º vocês vão encontrar atos praticados pela Junta Comercial, como, por exemplo, inspecção de carteira para o empresário individual ou para os sócios ou ainda a questão da matrícula que vai também permitir uma expedição de uma carteira para o meidoeiro, etc. Então a gente não vai tratar desses pontos, nós vamos tratar dos atos praticados no artigo 32, então fiquem atentos com relação a esse dispositivo da Lei nº 8.9.3494. E vamos também destacar alguns outros dispositivos que me parecem relevantes, não só para as provas das carreiras estaduais, mas também atenção com as carreiras federais. Então, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre a questão que envolve a organização. Quanto à organização, e eu me refiro aqui à estrutura do registro público de empresas mercantins, basicamente a gente tem que se lembrar que existe um órgão principal de nível federal que vai tratar do registro público de empresas mercantins, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Então o chamado DREI, ou Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tem uma competência que seria supervisora, orientadora, coordenadora e normativa na área técnica, na disciplina do direito empresarial registral e supletiva na área administrativa. Por quê? Porque as juntas comerciais, por sua vez, elas terão a função executora do registro e também de administração desse serviço de registro público de empresas mercantins. Então, se o DREI, por um lado, tem essa função supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, que é a sua principal atuação técnica, na área administrativa é meramente supletiva, porque a administração, a organização da junta comercial, competirá a cada um dos estados e ao Distrito Federal onde estão sediadas essas juntas comerciais. Devemos lembrar, então, meus amigos, que existe em cada estado da federação e no Distrito Federal uma junta comercial. Então, elas têm a sua organização administrativa, portanto, meus amigos, delimitada pelo ente federativo a qual ela está vinculada. Por exemplo, junta comercial do Rio de Janeiro, ela é organizada do ponto de vista administrativo pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, ao passo que a sua organização técnica, ou seja, os atos mercantins, são produzidos, como a gente já sabe, pelo DREI. E a junta comercial do Rio de Janeiro está subordinada ao DREI. Então, é importante perceber exatamente essa estrutura de organização administrativa. Então, as questões que são de natureza administrativa, elas estão organizadas pelo próprio Estado ou Distrito Federal a qual ela está vinculada. E a parte técnica é produzida de maneira uniforme, ou seja, para todas as juntas comerciais. Então, deveríamos ter a aplicação uniforme do direito registral empresarial por conta dos atos técnicos que são produzidos pelo DREI. Então, meus amigos, atenção com esse primeiro cenário que me parece importante. Mas não é só isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a questão sobre a competência em mandato de segurança contra ato do presidente da junta comercial. Então, quando a gente tiver o mandato de segurança impetrado contra ato do presidente da junta comercial, a gente vai ter que delimitar se a competência será da justiça federal ou estadual. E aí a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Se o ato que a gente pretende reverter através do mandato de segurança tem natureza técnica, a competência será sem dúvida alguma da justiça federal, porque o DREI é um órgão, portanto, ligado à União. Então, essas questões de natureza técnica, portanto, os senhores serão solucionadas na justiça federal. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de matéria de natureza administrativa, a competência não será da justiça federal, mas sim da justiça estadual. Então, por exemplo, se for levada em consideração a organização judiciária do Rio de Janeiro, a gente tem a competência para uma vara de fazenda pública estadual. Então, muito cuidado com esse cenário agora. Os conflitos societários que envolvem discussões, por exemplo, sobre atos que foram objeto de registro, contrato social e etc., são de competência da justiça estadual. Então, a gente não pode perder esse cenário de vista. Inclusive, senhores, nós temos que aqui observar algumas decisões que separamos para a aula de hoje. Então, por exemplo, no TRF3, nós vamos encontrar essa decisão que está na tela dos senhores, que diz que, tratando-se de registro de alteração no contrato social, a justiça federal é competente para conhecer e julgar o mandato de segurança impetrado contra ato do presidente da junta comercial. Outra decisão também do TRF3, nós temos ali, olha, embora a exigência operada pela junta comercial possa ser qualificada em tese em caráter genérico como ato administrativo, cuja anulidade ou anulabilidade possa vir a construir o fundamento do pedido, a circunstância particular da providência estar afetada ao tema dos registros públicos é fator preponderante e distintivo na fixação da competência. Então, é uma questão interessante para vocês. E vejam uma outra decisão agora de uma vara de fazenda pública do Estado do Rio de Janeiro, que depois foi objeto de um agrado instrumento. e no Rio de Janeiro, o TJ, a RJ, portanto, também analisou essa questão de competência. E aqui uma questão interessante envolvendo, logo no início, quando surgiu a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI, logo que ela surgiu, houve um questionamento, desde logo, se seria possível a inscrição de uma EIRELI por pessoa jurídica. A gente sabe que hoje esse é um tema tranquilo, inclusive com autorização expressa do DREI. Pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa natural, a Instrução Normativa 38 de 2017 autoriza. Mas nesse momento em que foi produzida essa decisão, esse acordo, ainda era uma questão muito controvertida. Vejam o que decidiu, então, o Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, enquanto foi impetrado o mandato de segurança preventivo para autorizar o registro de uma EIRELI com a participação de uma pessoa jurídica. O vereimento, então, diz assim, a decisão, olha, agrado instrumento, mandato de segurança preventivo, junta comercial do Rio de Janeiro, arquivamento de operação de transformação de sociedade empresária para a Constituição de EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Ajuda comercial efetua o registro e o seu cancelamento por delegação federal, sendo, portanto, da competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandato de segurança, Constituição, artigo 109, inciso 8º. O registro público de empresas mercantins é exercido em todo o território nacional por órgãos federais e estaduais de maneira uniforme e interdependente. Incompetência da Justiça Estadual, jurisprudência dominante e interlocutória que se anula, agrava a que se dá provimento. E aí percebo que essa decisão reverte a uma decisão interlocutória que havia sido definida a parte que impetrou o mandato de segurança. Na verdade, a Justiça, ou na verdade, o juiz da Vara Fazendária Estadual autorizou o registro de uma EIRELI com a participação de pessoas jurídicas. Olha, quanto ao mérito, quanto ao seu conteúdo, me parece perfeita a decisão. O problema é que o juiz ali não seria competente, porque seria a Justiça Federal. Quanto ao mérito, eu não discuto, realmente seria possível a inscrição de uma EIRELI por pessoa jurídica. Mas aí vem o agravo de comércio e reverte essa decisão, portanto, para que seja analisada pela Justiça Federal e não pela Vara de Fazenda Estadual. Então, vocês podem perceber que esse é um tema recorrente dos tribunais e a gente tem que ficar atento com esse cenário. Então, percebo o seguinte, se for uma questão de natureza administrativa, Vara Fazendária Estadual. Se for de natureza técnica, então, como é esse caso da EIRELI, nós teríamos, então, que empetrar o mandato de segurança na Justiça Federal. Então, tome cuidado com essas questões. Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo, vamos, então, agora falar sobre os atos praticados pela Junta Comercial. Então, nós temos a matrícula, o arquivamento e a autenticação. Lembrando que no artigo 8º e 6º, nós também temos, como falamos na primeira aula, o chamado assentamento para uso, usos e práticas mercantias. A gente sabe, então, que na ajuda comercial a gente pode ter o assentamento de um uso ou prática mercantil. Um costume empresarial pode ser objeto, então, entre aspas, desse registro, porque a gente usa a expressão assentamento. Então, cuidado, vocês estão vendo essas três expressões aí, matrícula, arquivamento e autenticação. Elas estão no artigo 32, 1, 2 e 3. E vocês têm que tomar cuidado para usar essas expressões de maneira adequada. Então, tome cuidado, porque, por exemplo, a matrícula se refere ao tradutor juramentado, ao leiloeiro, enfim, a certos profissionais que, para exercício de sua profissão, precisam, portanto, estar matriculados na junta comercial. Então, tome cuidado por isso. Quanto ao arquivamento, é uma expressão que você só vai usar quando você estiver se referindo, meus amigos, às questões pertinentes às alterações contratuais ou estatutárias, ao arquivamento do próprio contrato social ou de um estatuto. Então, nessas circunstâncias, nós vamos utilizar a expressão, então, arquivamento. E, por fim, a autenticação é uma expressão que vocês vão reservar para uso quando vocês se referirem, por exemplo, à escrituração do empresário. A escrituração do empresário precisa estar autenticada na junta comercial. O livro do empresário, para ser considerado regular, ele precisa estar registrado, ou melhor dizendo, autenticado na junta comercial. Então, usem essas expressões que aqui estão no material de vocês, no artigo 32, 1, 2 e 3, com a correspondência que aqui foi mencionada. Matrícula para certos profissionais, arquivamento para as alterações contratuais estatutárias, para o arquivamento do próprio estatuto ou do contrato social, e a autenticação da escrituração do empresário, ou ainda dos seus livros. Então, muito cuidado, porque isso cai em prova exatamente assim, testando o aluno para saber se ele sabe a referência dessas expressões. Bom, sobre o arquivamento, eu destaco a questão pertinente às cooperativas. Tomem muito cuidado, porque as cooperativas, elas são sempre sociedade de natureza simples. Toda cooperativa é sociedade simples, ou seja, não exerce a atividade empresarial, isso está escrito no artigo 982, parágrafo único do Código Civil. Porém, nós temos que perceber que a lei das cooperativas, no artigo 18, na lei 5.764.71, lá determina que o registro da cooperativa seja feita, seja feita, então, nas juntas comerciais. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque isso é uma exceção. Normalmente, eu só vou registrar na junta comercial as sociedades que são empresárias, quem exerce a atividade empresarial. Mas, no caso das cooperativas, seria uma exceção determinada por esse dispositivo. Claro que, com o advento do Código Civil de 2002, surgiu muita dúvida em relação a isso, porque a gente sabe que o 9.2, parágrafo único, diz que a cooperativa é sempre sociedade simples. Alguns autores destacaram, então, a necessidade de deslocar esse registro da junta comercial para o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, para que houvesse essa correspondência. Lá no RCPJ, cartório de registro civil de pessoas jurídicas, nós vamos ter o registro das sociedades simples. Então, deveria ser a cooperativa registrada lá. Porém, senhores, posso assegurar que a jurisprudência, inclusive, do TRF, é tranquila no sentido de que as cooperativas devem ser registradas, então, na junta comercial, seguindo exatamente o artigo 18 da Lei nº 5.764, de 71. Há enunciado, como vocês podem perceber, o 69 da primeira jornada de direito civil do CJF, que também caminha nesse mesmo sentido. Agora, uma pequena advertência, os senhores, no OBS, se você faz concurso para tabelião, muito cuidado, notário, tabelião, você tem que analisar as normas da corrigidoria. Essas normas, elas podem, por exemplo, afirmar, como acontece no Rio de Janeiro, que o registro das cooperativas seria feito no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, calma lá. O que eu estou dizendo para vocês é, sigam em todos os concursos o que eu acabei de dizer que seria uma exceção. Cooperativa é registrada na junta comercial. Se você for fazer concurso para tabeliãoato, cuidado com a norma da corrigidoria. E aí, com a consolidação normativa das normas da corrigidoria. Cuidado! A do Rio de Janeiro, ela diz que tem que ser no cartório de registro de pessoas jurídicas. Minha opinião. Está errado. Mas, a gente sabe que se a gente vai fazer concurso para tabelião, e se a norma diz isso, e a gente não tem a possibilidade de questionar por ser uma prova objetiva, então vamos com a norma específica do tribunal. Isso é uma informação importante, evidentemente, para quem faz concurso para tabelião. Prosseguindo, senhores, outro ponto importante está no artigo 36 da Lei nº 8.93494. Então, quando a gente fala de arquivamento, a gente tem que também ficar ciente de que o artigo 36 menciona que os documentos deverão ser apresentados a arquivamento na junta comercial dentro de 30 dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que ou conceder. Então, é importante que vocês saibam também, senhores, que a gente assina um contrato, por exemplo. Então, você tem uma data em que você lançou nesse contrato, você assinou e aí você leva para arquivamento. Se você leva para arquivamento na junta comercial em até 30 dias contados desta assinatura, então, nós vamos, no momento em que houver a concessão desse registro, vai retroagir a data que você assinou. Agora, se você assinou e levou depois de mais de 30 dias para arquivamento na junta, então, os efeitos desse arquivamento não irão retroagir. Eles irão operar seus efeitos a partir do despacho que o conceder. O 36 também costuma cair em prova e eu chamo a atenção para os senhores, está certo? Bom, então, meus amigos, dando continuidade, vamos ver algumas regras importantes que vocês não podem esquecer. Então, por exemplo, o artigo 29 também costuma cair em provas objetivas. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Então, sem necessidade de provar interesse. Essa é a questão que você tem que grifar lá no artigo 19. Normalmente, o examinador trabalha exatamente esse ponto. Precisa ou não demonstrar interesse para consultar esses assentamentos? Não precisa, como vocês podem observar pelo artigo 19. Você tem direito a certidão para conhecer aqueles atos que estão ali assentados. O artigo 33, ele fala de um ponto da nossa aula que vem logo a seguir, depois de escrituração, a gente vai falar de nome empresarial. Então, o artigo 33 está na Lei nº 8.9.34.194 e diz o seguinte. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos construtivos de firma individual e de sociedade ou de suas alterações. E também temos o artigo 34. Então, o artigo 33 e o 34 são dois artigos importantes que estão na Lei nº 8.9.34.194 e que dizem respeito ao nome empresarial. O primeiro que vai afirmar que o nome empresarial só gozará de proteção a partir do momento em que for objeto de arquivamento esses atos construtivos. Então, para que você tenha proteção ao nome empresarial, é necessário que o ato construtivo esteja, portanto, arquivado na junta comercial. É a partir dali. Os princípios que regem o nome empresarial, a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre eles depois, durante a nossa segunda aula ainda, é o princípio da veracidade, o princípio da novidade, está lá no artigo 34. Como eu disse, a gente vai falar sobre eles, mas os princípios que vocês também podem fundamentar com esse artigo 34. Lembre-se que a perda do nome empresarial também está lá no artigo 60. O artigo 60 da lei 893494 traz a possibilidade da perda do nome empresarial. A perda do nome empresarial, é interessante perceber, pode ocorrer pela inatividade da empresa. Quando ela fica 10 anos sem promover nenhuma alteração contratual, nenhum ato societário foi levado a registro, arquivamento na junta comercial. Então, parece para a junta comercial que aquela sociedade está inativa. E a inatividade pode acarretar a perda do nome empresarial. Porque você vai ter um cancelamento do registro. E como cancelamento do registro, a gente vai ter, por consequência, então, a perda do nome empresarial. Só que atenção, porque pela dinâmica do artigo 60, vocês podem ver pela sua própria leitura, nós vamos aqui notar que antes de ser feito o cancelamento, se não houve nenhuma comunicação de que ela está ainda em funcionamento, a junta comercial vai notificar, portanto, para saber se ela está inativa ou não. Porque se houver resposta, evidentemente não vai ser cancelado o registro. Mas, ausente a resposta depois dessa notificação, então, pode-se cancelar o registro e, com isso, haverá a perda do nome empresarial. Então, cuidado, senhores, com esses artigos que eu mencionei. Mas, vamos ter atenção, senhores, também com o artigo 40. Todo ato documentado ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial. Então, meus amigos, a junta comercial, ela analisa as formalidades legais daquele ato societário. Então, não vai analisar o seu conteúdo material, mas sim se aquelas formalidades foram observadas. Então, o nome empresarial, ele ofende ou não o princípio da veracidade, da novidade. A gente vai ter oportunidade também de verificar que existe um terceiro princípio, que é o princípio da moralidade. Então, a junta comercial pode fazer esse controle dos atos societários, o seu aspecto da formalidade legal. Isso cai bastante, portanto, senhores, em prova e eu chamo a atenção dos senhores. Bom, a gente tem também, senhores, além do artigo 40, temos que tomar cuidado com o 41, o regime de decisão colegiada. Ou seja, nós temos atos que são praticados pelos próprios vogais ou pelo presidente da junta comercial, sem a necessidade de uma decisão colegiada. Todavia, essas hipóteses que vocês estão vendo no artigo 41, compõem um cenário que só pode ser objeto de decisão colegiada. Então, estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na forma da lei. 1, o arquivamento dos atos de construção de sociedades anônimas. 2, dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e decisão de empresas mercantilhas. 3, dos atos de construção e alterações de consórcio ou grupo de sociedade, conforme prevista a lei 6.404, que é a lei de S.A. Então, cuidado, os atos de construção de S.A. O arquivamento, então, de um ato de construção de um estatuto da S.A. vai ser, portanto, tomado por decisão colegiada e o julgamento do recurso previsto nessa lei. Então, havendo o recurso, nós teremos uma decisão colegiada. Isso é importante você saber, quando a decisão tem que ser colegiada. Bom, o 44 me parece também importante porque ele fala do processo revisional administrativo. Então, a gente tem o processo revisional pertinente ao registro público de empresas mercantilhas da seguinte maneira. 1, existe o chamado pedido de reconsideração, que está previsto no artigo 45. Eu tenho o recurso ao plenário, que é o artigo 46. E eu tenho o recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o artigo 47. Então, o pedido de reconsideração, por exemplo, ele vai ser utilizado quando você tiver uma exigência que seja feita e que você não concorda com a exigência feita pelo vogal, por exemplo. Então, o seu pedido de arquivamento do ato societário caiu em exigência, desde que não seja, obviamente, uma hipótese de construção de S.A. que é regime colegiado, por exemplo. Então, uma decisão que não é definitiva, uma decisão não definitiva, ou seja, caiu em exigência. O sujeito está fazendo exigências que você não concorda, pedido de reconsideração. E o recurso ao plenário? O recurso ao plenário acontecerá contra essas decisões de caráter definitivo. E aí nós teremos a decisão colegiada. O recurso ao plenário vai levar, portanto, vai nos conduzir a uma decisão colegiada. E dessa decisão que você não concorda do plenário, você pode recorrer ao DREI. Então, existe também, essa é a última instância administrativa dentro desse processo tradicional, que é o recurso ao DREI. Cuidado, porque não é mais recurso ao ministro, isso mudou em 2019. Recurso, portanto, ao DREI. Atenção com isso. Bom, também temos o artigo 49 como uma referência importante. Os recursos de que trata esta lei não têm efeito suspensivo. E o 50, que afirma que o prazo vai ser de 10 dias úteis. Portanto, senhores, nós temos aí todos os recursos previstos na Lei nº 8.934, de 94, que tem um prazo único. Um prazo de 10 dias úteis. Então, cuidado, senhores, com o 49 e com o artigo 50. Então, muita atenção, meus amigos. E, então, a gente fecha aqui, senhores, o nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a escrituração do empresário. Então, cuidado com o registro público de empresas mercantil. Vejo todos vocês no segundo bloco. Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bloco dessa nossa aula de nº 2. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo agora, falando sobre a escrituração do empresário. Então, a gente tem que falar sobre as questões que envolvem os livros do empresário, a questão da eficácia probatória desses livros, por exemplo, da necessidade da autenticação e a própria obrigatoriedade dos livros. Então, são pontos que nós vamos trabalhar, como vocês podem perceber, a partir de agora. Então, obrigatoriedade. Nós vamos falar também de espécies de livros. A exibição dos livros e a eficácia probatória desses livros. Então, vamos começar, meus amigos, com a questão da obrigatoriedade, que está prevista no artigo 1179 do Código Segundo de 2002. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, com correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Então, como vocês podem perceber, nós temos ali a necessidade do empresário, antes de iniciar o exercício de sua atividade, sabemos que ele tem que se inscrever na junta comercial, ele também tem que ter, portanto, a sua escrituração ali autenticada pela junta comercial. Como a gente sabe, é um dos atos praticados pela junta, no artigo 32, no inciso 3º. Então, ele tem que seguir esse sistema de contabilidade e levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Agora, percebam, senhores, que o artigo 1180 do Código Civil, ele estabelece que há um livro que é indispensável. Todo e qualquer empresário deve ter um livro diário, esse livro diário, o próprio artigo 1180 diz, e vocês podem constatar esse cenário, ele pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Agora, parágrafo único, a adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e o de resultado econômico. E aí vem o artigo 1185 e afirma que o empresário que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços observados nas mesmas formalidades. Então, cenário, portanto, que a gente deve estar atento. Ademais, a gente tem que observar que o artigo 1181 diz que, salvo disposição expressa em lei, os livros obrigatórios, e se for o caso, as fichas antes de impostos e uso, devem ser autenticados pelo registro público de empresas mercantilas. A gente sabe que essa é uma das funções dos atos praticados pela Junta no artigo 32.3, da Lei nº 8.934, de 94. E é importante que vocês considerem o seguinte, se o livro é obrigatório e acontece a falência do empresário, a gente tem que ter atenção com a Lei nº 11.101, de 2005, com a Lei de Falências, com o crime falimentar, está previsto no artigo 178, deixar de elaborar, escriturar, autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial, homologar o plano de recuperação judicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Então, vocês devem ter ciência de que, se o livro é considerado obrigatório, o empresário não possui, ou até mesmo, ou possui, porém não está autenticado pela junta comercial, isso pode trazer um problema para ele grave, porque ele vai responder por crime falimentar se houver a decretação da falência. Então, havendo a decretação da falência, e se ele não apresenta os seus livros autenticados, ou se não os possui, ele vai responder por esse crime. Tudo bem que esse crime é o único crime de menor potencial ofensivo previsto na Lei nº 11.101, de 2005. Os crimes que a gente chama, entre aspas, de falimentares, mas que podem acontecer também durante a recuperação judicial, estão previstos no artigo 168 a 178 da Lei nº 11.101, de 2005. E esse artigo 178 é o único crime de menor potencial ofensivo, enfim, mas não deixa de ser crime, portanto, deve-se estar atento com relação a isso. Normalmente, quando você tem uma falência decretada, esse crime acontece, porque normalmente o empresário, ou ele sabe, ou ele é orientado, no sentido de que é muito pior encontrar uma contabilidade paralela do que a ausência de livros. Então, sem os livros, você fica ali bem perdido para entender a razão da falência e acaba não descobrindo crimes que são mais graves, como o do artigo 168 a fraude contábil. Bom, então, esses livros acabam não aparecendo e o cara, então, responde pelo crime de menor potencial ofensivo. Para ele, está valendo. Bom, então, cuidado, senhores, com as espécies de livro do empresário. A gente sabe que os livros do empresário também podem existir por força de legislação tributária, legislação trabalhista, previdenciária, mas esse não é o nosso foco. Nós aqui vamos levar em consideração os livros que são obrigatórios para o empresário, decorrente do direito empresarial, e livros facultativos. Os obrigatórios, que seriam comuns a todo e qualquer empresário, seriam o livro diário. Então, em tese, todo empresário teria que ter o livro diário. A gente já sabe daquela possibilidade de substituição por fichas, mas aí teria que adotar também o livro para a divulgação dos balanços patrimonial de resultado econômico do artigo 185. Mas, de qualquer maneira, o livro diário seria comum para todo e qualquer empresário. E por que comum? Porque existe um livro obrigatório especial, por exemplo, para aquele que emite duplicatas. Quem emite duplicatas, da Lei 5474-68, artigo 19, deve ter, portanto, esse livro. Então, só vai ser obrigatório para aquele que faz a emissão de duplicatas. Quem não faz a emissão de duplicatas não precisa ter esse livro. Se há uma SA, por exemplo, tem que ter um livro de registro de emissão de ações nominativas. Então, por isso, também seria um livro obrigatório. Então, é nesse sentido que você vai trabalhar com essa questão da obrigatoriedade especial. Alguns empresários terão que ter esse livro de duplicatas se forem emite duplicatas. Quem não emite não precisa. E é facultativo, livro caixa, livro estoque, conta corrente, normalmente a gente tem a indicação desses exemplos para vocês. Bom, outra questão importante sobre a escrituração é no tocante a sua exibição. Porque a escrituração, ela goza de sigilo. Essa exibição, no entanto, pode quebrar esse sigilo. Essa exibição pode ser judicial ou administrativa para, por exemplo, a autoridade fazendária. Então, a exibição, ela pode ser judicial, ela pode ser administrativa. A exibição judicial, ela será, portanto, senhores, como regra, uma exibição parcial, apenas aquilo que interessa para a solução do litígio. Então, como regra geral, quando você é juiz e vai determinar a exibição de um livro que é necessário para a solução daquela controvérsia que está posta em juízo, você determina a exibição parcial, ou seja, a parte do livro que interessa para a satisfação daquela controvérsia. Agora, pode ser também que, no caso concreto, seja necessária a edição de todos os livros, a exibição integral. Mas vamos ver que isso é possível também um pouco mais à frente. Agora, a exibição para a autoridade administrativa, a gente tem que ter cuidado, porque a autoridade fazendária, evidentemente, pode analisar todos os livros do empresário. Então, a gente sabe que a autoridade fazendária tem esse poder de analisar todos os livros do empresário para verificar, por exemplo, uma questão envolvendo tributos. E aí, a gente sabe que, inclusive, a não entrega da estruturação contábil para a autoridade fazendária pode até configurar um ilícito criminal. Mas, atenção, porque existe uma súmula do STF, a súmula 439, que não pode ser esquecida. E essa súmula 439, ela leva em consideração o sigilo que existe na estruturação contábil. O segredo do negócio está nos livros. Então, a autoridade fazendária tem, sim, o direito de analisar toda a escrituração do empresário que tenha relação com o objeto da investigação. Então, se vocês pararem para observar, com mais cautela, a súmula 439, ela vai dizer o seguinte, estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado, o exame aos pontos objetos da investigação. Então, a gente tem que ter atenção para essa parte final da súmula 439 do STF. Então, a gente tem que saber se existe um processo de determinado administrativo e se aquele livro que foi requisitado à apresentação, aquela escrituração tem relação com o ponto objeto da investigação. Tomem muito cuidado com esse cenário. A gente sabe que essa exibição, conforme artigo 420 do Código de Processo Civil de 2015, em juízo, ela pode ser integral. Excepcionalmente, ela pode ser integral porque a gente já sabe que a exibição para o juiz é uma exibição parcial. Mas pode existir uma exibição integral, como diz o artigo 420, de todos os livros do empresário, quando for uma hipótese de liquidação da sociedade, sucessão por morte de sócio ou quando e como determinar a lei. Um exemplo do índice do terceiro é a lei de falências. Poderia ser um cenário como esse. Mas percebam também o artigo 1191 do Código Civil. Bom, a exibição integral também pode acontecer, de acordo com o Código Civil, quando nós tivermos uma hipótese de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outra ou em caso de falência. Quer dizer, a hipótese do artigo 1191 do Código Civil são mais amplas do que aquelas que estão no 420 do Código de Processo Civil. Mas não deixa de ser uma exceção. Então, tanto no Código de Processo Civil como no Código Civil, a exibição integral seria uma exceção. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Como regra, então, a gente tem a exibição parcial. O artigo 421 do Código de Processo Civil de 2015 diz que o juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma. Então, vejam vocês que, inclusive pelo próprio CPC, o juiz poderia, de ofício, determinar a exibição do livro. Exibição parcial. Ok? Bom, e o 1191 Parágrafo I diz que, do Código Civil, o juiz ou tribunal, em conhecês medidas cautelárias ou de ação, pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar a questão. Então, a exibição parcial, regulamentada tanto no Código de Processo Civil como também no Código Civil, permite a atuação do ofício do juiz. A exibição parcial é a regra, como a gente já sabe. Quanto à eficácia aprobatória dos livros, a gente tem que tomar cuidado com as regras que estão previstas, tanto no Código de Processo Civil como também no Código Civil. No Código de Processo Civil, o artigo 417 afirma que os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar que todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Quer dizer, o livro pode fazer prova contra o seu próprio titular. Então, nós temos que lembrar, no entanto, que há uma presunção no estanto que pode ser, portanto, afastada por outros meios de prova. Então, vejam vocês, por exemplo, se o livro não estiver devidamente autenticado, ele faz prova contra o empresário, mas é possível fazer a prova em contrário. É o que diz o 417. E já no Código Civil, o artigo 1192, ele afirma que o livro também pode fazer prova contra o seu titular se houver a recusa da apresentação dos livros sem um motivo relevante. Então, diz o parágrafo primeiro que terciar como primeiro, aliás, o próprio Caput diz que terciar como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Quer dizer, deixou de apresentar o livro que foi determinada a sua excepção, mas prova contra o próprio titular. Agora, pode também, como diz o parágrafo único, pode ser imedida essa prova por outros meios também. Portanto, a presunção é, iures tanto. bom, a gente tem que tomar cuidado ainda com a possibilidade do livro fazer prova a favor do empresário. Então, a gente tem que tomar cuidado porque pode fazer prova a favor do seu titular. Os livros que preenchem os requisitos exigidos por lei, eles provam a favor do seu autor desde que seja um litígio entre empresários. Então, para fazer prova a favor do empresário, é necessário que seja um livro autenticado, perfeito, e tem que ser um litígio envolvendo apenas empresários. São esses dois requisitos para que o livro possa fazer prova a favor do seu próprio titular. Então, meus amigos, tomem muito cuidado com essas questões que envolvem os livros. Lembrando, mais uma vez, o sigilo é muito importante. Vocês podem, inclusive, consultar o artigo 6º da Lei Complementar 105, onde nós vamos ali encontrar restrições e responsabilidades para as autoridades que examinam livros de instituições financeiras. Tomem cuidado. Portanto, ali a gente vê claramente que exige a necessidade de ter a relação com o objeto da investigação. Tomem cuidado com isso, será. A gente vai passar agora para um outro ponto da nossa matéria que diz respeito ao nome empresarial. O nome empresarial, sem dúvida alguma, é um tema extremamente importante. O nome empresarial se entende o quê? Qual é a definição de nome empresarial? Quais são as espécies de nome empresarial? Os princípios, a possibilidade de alienação e a solução para eventuais conflitos, por exemplo, envolvendo nome de domínio ou, por exemplo, uma marca? Vamos começar, então, senhores, com a questão envolvendo a definição do nome empresarial. A gente pode observar que o artigo 1155 do Código Civil estabelece que considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com esse capítulo para o exercício da empresa. Então, no próprio 1155 já fica bem claro ali que o nome empresarial tem duas espécies, a firma ou a denominação e a gente vai tratar disso logo em seguida. Quanto à questão da sua proteção, o artigo 33 da lei 8.93494, como nós já sabemos, o nome empresarial só vai gozar de proteção a partir do momento que os atos constitutivos forem levados para arquivamento na junta comercial e a partir daí vai decorrer automaticamente desse arquivamento a proteção do nome empresarial. Mas, o que vem a ser o nome empresarial? Veja vocês o seguinte, o empresário ele sempre terá o nome empresarial, é assim que ele será identificado. Então, todo empresário tem um nome empresarial. O nome empresarial identificará, portanto, o empresário. Seja ele empresário individual, pessoa natural, seja ele uma sociedade empresária ou uma empresa individual de responsabilidade limitada. Sempre haverá um nome empresarial. Agora, eu não posso confundir o nome empresarial com um título de estabelecimento e tampouco com uma marca. O título de estabelecimento ele identifica o chamado ponto empresarial. Ele vulgarmente é conhecido como letreiro. Claro que você já viu inúmeras lojas e sabe que acima delas existe uma identificação. Ali está o letreiro, ali está o título do estabelecimento identificando o ponto empresarial. Ah, mas professor, eu quando vejo estes, entre aspas, letreiros, estes títulos de estabelecimento, eu logo vejo uma marca que eu conheço. Claro, por quê? Normalmente, o empresário, ele identifica aquele ponto empresarial com a sua própria marca para que você saiba que naquele local são comercializados determinados produtos ou oferecidos determinados serviços. Então, isso é muito comum no letreiro nós identificarmos uma marca de particularidade daquele empresário. Mas, não tenho dúvida, uma coisa é a marca, outra coisa é o título de estabelecimento e um terceiro cenário seria o nome empresarial. Pois o título de estabelecimento, então, não se confunde com o nome porque o título de estabelecimento é um letreiro. Ele não tem um local para ser registrado. No máximo, você vai a uma prefeitura para conseguir um licenciamento para aquele letreiro. Então, você tem que entregar junto ao órgão interno da prefeitura competente que vai lhe dar a autorização, a licença para que você possa ali incluir aquele letreiro no seu estabelecimento empresarial. A gente tem que saber, inclusive, que em certos locais nem letreiro pode ter. Enfim, pode ser uma questão de patrimônio cultural, enfim, pode estar tombado, então, tem restrições, etc. No Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro tem uma parte, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro em que você tem comércio, comércio como McDonald's, por exemplo, e você não tem aquele letreiro tradicional porque não pode, porque há restrição ali. Agora, então, você já sabe que um letreiro ou título de estabelecimento identifica um ponto empresarial e não há um local como, por exemplo, o MPI ou uma junta comercial para ele ser registrado. No entanto, o título de estabelecimento ele também gozará de proteção legal através da cláusula geral de proteção que está prevista no artigo 195.3 da lei 9.279.96. Então, a gente tem que lembrar que na lei de propriedade industrial, que é a lei 9.279.96, nós temos os crimes que são praticados em razão da concorrência desleal. Os crimes de concorrência desleal estão no 195. E a cláusula geral de proteção, o inciso do terceiro, vai alcançar, por exemplo, a proteção de um letreiro, de um título de estabelecimento, de uma marca que seja olfativa, por exemplo, do próprio trade dress, porque esses que eu citei a gente não consegue registrar como bem de propriedade industrial. A marca olfativa, por exemplo, não tem proteção, a marca sonora não tem proteção como marca, porque a gente vai ver na aula de propriedade industrial que marca significa um sinal visualmente identificável e que seja, portanto, para distinguir um produto ou um serviço de outro. Tem que ser um sinal visualmente discutido. Então, aquela marca do Itaú que é uma marca em movimento, a marca sonora, por exemplo, o som produzido por um motor de Harley Davidson não são protegidos como marca, mas gozam da proteção do 195.3. Atenção, com relação a isso, o TradeRest, por exemplo, o conjunto imagem padrão, ele não é um bem de propriedade industrial, nem para o industrial, ela é marca, a sua frente, a sua frente, a sua frente, a sua frente, a sua idade, por exemplo, de exageração, a sua frente, então, o tipo de estabelecimento é o negócio de promoção para a companhia industrial na cláusula geral do 195.3, porque isso poderia promover o desvio de cliente dela, não sei se vocês sabiam disso, mas então fica anotado no caderno de vocês na aula de propriedade industrial a gente volta a falar sobre isso com mais propriedade. Agora vejam vocês o seguinte, voltando então à distinção, eu falei que o título de estabelecimento, ele é o letreiro, ele identifica o ponto empresarial, não se confunde com o nome empresarial, porque o nome empresarial identifica o empresário. Ao passo que a marca também, a gente não pode confundir com o nome empresarial, porque a marca identifica um produto ou um serviço e ela é registrada no INPI e tem proteção em todo o território nacional. Então, já por sua vez, o nome empresarial, a gente já aprendeu, ele identifica o empresário e a gente aprendeu também que o nome empresarial, ele vai ser registrado na junta comercial conforme o artigo 33 da lei 8.9.34 de 94. Então, meus amigos, questões iniciais sobre o nome empresarial que nós vimos, inclusive, o 1.155, que é um dispositivo que, como nós percebemos, já nos trouxe a ideia das espécies de nome empresarial, firma e denominação. Bom, mas esses outros assuntos sobre o nome empresarial, desenvolvimento desse tema, nós vamos fazer no terceiro bloco. Então, espero todos vocês no próximo bloco para a gente continuar falando sobre o nome empresarial. Olá, meus amigos, começando o nosso terceiro bloco da nossa segunda aula de Direito Empresarial. Nesse terceiro bloco, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o nome empresarial e, na sequência, falaremos sobre o estabelecimento empresarial. Então, vamos falar agora sobre as espécies de nome empresarial. Quais seriam as espécies de nome empresarial? Nós temos, como exemplo, a firma e a denominação. Então, a firma está prevista no artigo 1.156 do Código Civil e também em regulamentação própria do DREI, artigo 2º da Instrução Normativa nº 15 do DREI, nós vamos encontrar também referência à firma. Então, a firma, o empresário, diz o artigo 1.156, pode escolher o nome empresarial firma, será construída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, a designação mais precisa de sua pessoa ou do gênero de sua atividade. Então, Juan Relógios de Niterói é um empresário individual Juan que exerce atividade de comércio de relógios no Niterói. Então, quer dizer, eu posso ali me identificar com mais precisão. Então, o artigo 2º da Instrução Normativa 15 do DREI, diz que afirma o nome utilizado pelo empresário individual, pela sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada, isso também está escrito no 1.157 do Código Civil, e de forma facultativa pela sociedade ilimitada e pela empresa individual de responsabilidade ilimitada. A gente vai ter oportunidade de observar aqui quando será possível a utilização dessa espécie de nome empresarial. Eu preparei uma tabelinha para facilitar o estudo de vocês. Pois bem, já conhecemos a firma, vamos passar então agora, senhores, para a denominação. A denominação vem prevista no artigo 3º da Instrução Normativa 15. A denominação é o nome utilizado pela sociedade anônima e cooperativa e em caráter opcional pela sociedade limitada, pela comandita por ações e pela empresa individual de responsabilidade limitada e réle. A denominação ela conjuga elementos no nome fantasia. Então, por exemplo, vamos imaginar Thunder Fotografia S.A. É um nome empresarial da espécie denominação. Ou, por exemplo, Companhia Thunder de Alimentos que também indica que é uma sociedade anônima porque eu usei a expressão companhia no início no nome empresarial. Toda vez que a expressão companhia estiver no início no nome empresarial identificará uma sociedade anônima como diz inclusive o próprio artigo terceiro da lei 6404-186. Então, atenção senhores portanto com esse cenário envolvendo denominação e por outro lado a firma. São as duas espécies de nome empresarial. Olha, se eu tenho um nome empresarial da espécie firma, por exemplo, vamos imaginar uma sociedade limitada que tem o seguinte nome empresarial Bernardo e Bruno Fotografia Limitada. É uma sociedade limitada e que por esse nome empresarial Bernardo e Bruno Fotografia Limitada esta sociedade limitada tem que ter na sua composição societária um sócio Bernardo e um outro sócio Bruno pelo menos. porque eu tenho o nome empresarial da espécie firma em que foi ali indicada a presença de sócios e nesse caso com o nome deles aparecendo no nome empresarial eu tenho obviamente que ter essa composição societária até para garantir a veracidade do nome empresarial. bom agora vocês conseguem observar na tela uma tabela em que eu tenho a distinção entre ou melhor dizendo a indicação do nome empresarial correspondente ao empresário então de um lado eu tenho o empresário de outro lado eu tenho o nome empresarial que ele pode adotar firma ou denominação então o primeiro exemplo é o empresário individual o empresário individual ele sempre vai usar a espécie de nome empresarial firma também conhecida como firma individual firma individual portanto é a espécie de nome empresarial que vai ser utilizada pelo empresário individual então o empresário individual nunca terá o empresário individual nunca terá denominação assim também ele não terá razão social eu vou explicar agora sobre essa questão da razão social tratando do segundo exemplo então sociedade nome coletivo em sociedade como a dita simples elas podem utilizar apenas firma como espécie de nome empresarial elas adotam a firma também conhecida como firma coletiva ou razão social então presta bem atenção no primeiro caso do empresário individual eu disse que ele só pode usar firma no segundo caso também a diferença é que o empresário individual é uma pessoa natural e a sociedade nome coletiva como a dita simples são sociedades pessoas jurídicas então por isso que no primeiro exemplo do empresário individual eu falei firma individual nesse segundo caso sociedade nome coletiva sociedade como a dita simples você vai dizer firma coletiva ou simplesmente firma também está valendo ou ainda razão social o que vem a ser a razão social muito simples razão social tem uma equação isso mesmo uma equação mas não se assuste porque a gente não está na aula de matemática de física nada disso graças a Deus veja se você tem a seguinte equação por exemplo firma mais pessoa jurídica eu posso ter razão social o que eu quero dizer é que toda pessoa jurídica que usa firma pode dizer que tem razão social então por exemplo o empresário individual não é pessoa jurídica então ele não tem razão social ele tem firma individual agora uma sociedade nome coletivo uma sociedade com uma dita simples usa firma firma mais pessoa jurídica é igual a razão social ah professor e o caso da sociedade anônima vocês podem perceber que o terceiro caso ali a SA só pode usar denominação essa espécie de nome empresarial então vejam que a SA é pessoa jurídica mas ela não usa firma ela usa denominação então o pessoal não pode ter razão social cuidado que cai assim em prova as vezes ele usa essa expressão razão social e qual sinônimo de razão social é firma mas firma usada por pessoa jurídica então se a pessoa jurídica como é o caso da SA usa apenas denominação ou usa denominação como nome empresarial então ela não tem razão social tá certo razão social é sempre firma mais pessoa jurídica bom sociedade bom limitada sociedade comandita por ações e a EIRELI essas três existe uma situação peculiar elas podem escolher elas têm a possibilidade de optar pela espécie de nome empresarial que elas desejam utilizar então uma militada pode usar a firma razão social ou pode usar denominação assim também a comandita por ações que está prevista na lei de SA a partir do artigo 280 e nós temos também a EIRELI a EIRELI ela pode escolher entre firma ou denominação então essas são as que podem escolher e finalmente dois casos que vocês têm que ficar atentos sociedade em conta de participação cuidado nunca jamais terá nome empresarial a sociedade em conta de participação nunca vai ter nome empresarial assim como a sociedade simples a sociedade em conta de participação o artigo 1162 não tem nome empresarial é impressionante quantas questões vocês vão resolver com essa simples afirmação que cai frequentemente em provas objetivas e sociedade simples porque ela não é empresária portanto não tem nome empresarial ela tem entre aspas uma denominação que equivale para fins de proteção as mesmas regras que são utilizadas para o nome empresarial em outras palavras as associações as fundações as sociedades simples não são empresárias então elas não tem nome empresarial mas as denominações que elas utilizam tem a proteção que é dada portanto ao nome empresarial o parágrafo 1.155 afirma isso bom e quanto aos princípios a gente já falou do artigo 34 durante a nossa aula de registro público de empresa mercantismo primeiro bloco e a gente tem que lembrar que o artigo 34 diz que o nome empresarial obedecerá os princípios da veracidade e da novidade mas o que significa o princípio da veracidade e o princípio da novidade bom veracidade o nome empresarial ele tem que ser verdadeiro o que é um nome empresarial verdadeiro que corresponde à realidade daquela sociedade daquele empresário individual então por exemplo se eu tenho uma sociedade limitada cujo nome empresarial é Bernardo e Bruno fotografia limitada isso significa dizer que eu tenho que ter na composição societária desta sociedade de um Bernardo e um Bruno se você me disser por exemplo que já ouve até ouve professor mas eles saíram ou enfim por outro motivo morte enfim eles saíram da sociedade eles não fazem mais parte da sociedade se você me diz isso então esse contrato social tem que ser alterado para mudar o nome empresarial obrigatoriamente porque senão viola o princípio da veracidade então o princípio da veracidade indica que o nome tem que ser verdadeiro mas professor tudo bem eu entendi isso faz todo sentido em relação a firma mas com a espécie de nome empresarial denominação o senhor falou que a gente usa um elemento de fantasia por exemplo thunder fotografia limitada como é que eu vou aplicar o princípio da veracidade em casos envolvendo a espécie de nome empresarial denominação nessa hipótese também é muito fácil basta que você analise a atividade a que ela se refere então se você falou que é thunder fotografia isso não pode ser obviamente o nome empresarial de uma atividade ligada a pastelaria por exemplo é dentro desse cenário que vocês irão aplicar o princípio da veracidade bom então o princípio da veracidade o nome empresarial tem que ser verdadeiro agora temos também o princípio da novidade e o princípio da novidade talvez seja o mais importante dentre os princípios que norteiam o nome empresarial porque a gente também vai incluir o terceiro princípio que é o da moralidade bom o princípio da novidade é mais frequente nas discussões dos processos casos que envolvem jurisprudência é mais fácil você encontrar essa discussão envolvendo o princípio da novidade pelo princípio da novidade do nome empresarial eu não posso ter dois nomes empresariais que sejam semelhantes ou idênticos que estejam registrados na mesma junta comercial então eu tenho que lembrar aqui aos senhores uma regra importante sobre o nome empresarial a proteção do nome empresarial se limita ao território daquela junta comercial em que ele está arquivado se é o território do Rio de Janeiro significa estado do Rio de Janeiro se é São Paulo estado de São Paulo então a gente tem que ter cuidado porque o nome empresarial à luz do artigo 1166 do Código Civil ele tem proteção territorial estadual então a proteção dele não é em regra nacional bom nem por força da convenção da União de Paris porque o Superior Tribunal de Justiça já analisou esse cenário dizendo que não importa se há uma previsão na convenção da União de Paris para a proteção dos nomes empresariais não há nesse aspecto aqui uma violação principal de economia entre o estrangeiro e o brasileiro a proteção se dará portanto no início do território daquela junta comercial do artigo 1166 a proteção é territorial estadual então guardem isso bom então significa dizer que pelo princípio da novidade se eu já tenho um nome empresarial registrado no Rio de Janeiro nessa junta comercial do Rio de Janeiro eu não posso ter um outro nome empresarial coexistindo que seja portanto idêntico e semelhante agora nada impede que eu tenha lá por exemplo em São Paulo o mesmo nome empresarial arquivado na junta comercial de São Paulo porque aí já é outro território a não ser que vejam só eu posso ter uma proteção maior posso ampliar a minha proteção territorial até mesmo chegando a nível nacional a todo território nacional se eu tiver ali o registro desse nome empresarial em todas as juntas comerciais então se eu fizer a aderbação em todas as juntas comerciais eu vou alcançar a proteção nacional então meus amigos fiquem atentos porque com relação a proteção do nome empresarial quanto ao princípio então da veracidade e da novidade a gente tem essas regrinhas próprias vejam que o artigo 4º da instrução número 15 do DREI também fala do princípio da veracidade e da novidade parágrafo único vem trazendo ali a ideia do princípio da moralidade quando ele diz assim olha o nome empresarial não poderá conter palavras ou expressões que sejam atentatórias a moral e aos bons costumes e aí meus amigos eu trouxe um exemplo para vocês vejam que é um exemplo acadêmico vejam se vocês estiverem ouvindo essa aula sem o seu fone de ouvido então é melhor você tomar cuidado eu estou te avisando porque esse nome empresarial então chegou a hora de você diminuir o volume e eu colocar o seu fone de ouvido porque como vocês podem perceber houve a tentativa de registro de um nome empresarial que se chama Pica das Galáxias Produções Limitadas então vejam esta sociedade limitada com esse nome empresarial vejam que é o exemplo acadêmico se hoje não me interpretem mal Pica das Galáxias Produções Limitadas e se vocês observarem bem o que está em destaque nesse documento que eu trago para vocês da Junta Comercial do Rio de Janeiro isso foi de 2014 vejam só diz nome empresarial irregular e ali tem um comentário daquele que analisou e fez a exigência para mudar esse nome para dizer o seguinte suprimir a expressão Pica enfim eu sou exemplo acadêmico eu estou aqui lendo para vocês eu fiquei tão assustado quanto vocês eu espero que vocês entendam então a logística de trazer um exemplo como esse então senhores nós temos aqui um exemplo concreto da questão que envolve o princípio da moralidade então vamos passar logo sobre isso pode voltar a escutar a aula em volume alto sem problemas nenhum vejam que o artigo 6º da instrução número 15 do DREI fala do princípio da novidade o princípio da novidade como vocês já sabem não poderão coexistir na mesma unidade federativa dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes é o que também diz o 1163 do código civil o nome do empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro aí está portanto o princípio da novidade como eu disse a vocês o 1166 ele fala da proteção do nome empresarial apenas nos limites daquela junta comercial onde foi arquivado agora se for o caso é possível alcançar a proteção em todo o território nacional se nós tivermos então ali a aviabação em todas as demais juntas comerciais e eu trago para vocês também o informativo 426 426 do STJ porque ele relativizou o princípio da novidade o informativo 426 analisou um caso concreto em que nós tínhamos ali a coexistência de dois nomes empresariais na mesma junta comercial pois bem meus amigos o que pareceria impossível em razão no princípio da novidade vejam só o STJ relativizou esse princípio da seguinte forma no caso concreto não foi identificada a possibilidade de confusão entre os consumidores e tampouco eles os titulares desses dois nomes empresariais que seriam colidentes eles não atuavam no mesmo ramo de atividade então nós vamos lembrar que o STJ tem precedente relativizando o princípio da novidade afirmando que é possível a coexistência de dois nomes empresariais na mesma junta comercial desde que não haja possibilidade de confusão entre os consumidores e que os seus titulares não atuem portanto no mesmo ramo de atividade esses seriam os requisitos para que você pudesse admitir então a portanto a possibilidade de coexistência desses dois nomes empresariais na mesma junta comercial então cuidado aí com essa questão do princípio da novidade outro ponto importante sobre o nome empresarial diz respeito a possibilidade dele ser alienado dele ser vendido por exemplo se você for um administrador judicial de uma falida você vai arrecadar a marca que pertence a essa falida sem dúvida é um bom bem de propriedade industrial muitas vezes é o que de mais valor existe você vai arrecadar a marca mas e o nome empresarial você vai arrecadar o nome empresarial isso já foi objeto de pergunta no âmbito do concurso do ministério público do Rio de Janeiro saber se o administrador judicial tem que arrecadar a marca e o nome empresarial quanto a marca nenhuma dúvida sim claro é um bem de propriedade industrial agora quanto ao nome empresarial a questão é que o nome empresarial para o código civil a luz do artigo 1164 ele não poderia ser objeto de alienação diz o artigo 1164 o nome empresarial não pode ser objeto de alienação o parágrafo único traz uma única exceção e a gente tem que lembrar disso o adquirente de estabelecimento portanto quando houver um contrato de três passes que é o contrato de alienação de estabelecimento empresarial por ato entre vírus pode se o contrato permitir usar o nome do alienante precedido o seu próprio com a qualificação de sucessor então a gente tem que entender que a possibilidade de alienação do nome empresarial hoje se diz apenas possível quando houver um três passes do estabelecimento desde que haja portanto uma permissão no contrato lembrando que o adquirente vai ter que continuar usando o seu próprio nome precedido do nome então do alienante e aí com a cláus sucessor então ele vai usar o nome empresarial dele e depois vai dizer que vai ser sucessor de fulano e o fulano é o nome empresarial que ele adquiriu isso na prática não existe mas eu já vi cair em prova do objetivo então tem que ficar ligado com a seguinte regra com o trespasse é possível alienação no nome empresarial sem o trespasse não é possível há quem considere a natureza mítica do nome empresarial como um fator preponderante para você dizer se vai ser possível ou não a alienação do nome empresarial então por exemplo se você tiver um nome empresarial do tipo por exemplo vamos imaginar firma ele tem a natureza do direito da personalidade então por isso seria inalienável agora se fosse da espécie de denominação teria a natureza de propriedade seria um bem de propriedade portanto podendo ser objeto de alienação porém tudo isso à luz do código significa bem difícil ser sustentado por conta da regra própria que foi trazida pelo legislador civilista bom alguns conflitos que existem em relação a nome empresarial agora em primeiro lugar nome de domínio o nome de domínio portanto senhor é aquele que você utiliza em sites da internet então a gente tem que lembrar que aquele primeiro que registra tem o direito ao seu uso exclusivo agora vejam que o fato de você ter uma colidência entre nome empresarial e nome de domínio deve ser resolvido segundo o STJ da seguinte maneira a anterioridade do registro do nome empresarial na junta comercial não vai não vai assegurar por si só ao seu titular ao direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores vejam vocês porque o nome de domínio ele vai ser garantido para aquele que primeiro ele registra então não basta você afirmar que você tem um nome empresarial já registrado na junta comercial do Rio de Janeiro para impedir que alguém faça o registro de um nome de domínio que seja semelhante por quê? até porque o nome empresarial só tem proteção territorial estadual então você precisa trazer outros elementos que possam caracterizar uma fraude um desvio de clientela enfim para você conseguir reverter esse cenário bom o nome de domínio então é no século 7 da primeira jornada de direito comercial já que a gente falou sobre ele ele integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito então o estabelecimento ele formado por bens corpóreos e incorpóreos corpóreos máquinas utensílios veículos e incorpóreos como a marca aliás deixa eu corrigir aqui bens corpóreos como uma máquina utensílios veículos só não me engano eu falei marca mas enfim máquina intensílios veículos corpóreos incorpóreos a marca outras patentes dimensão modalidade ponto empresarial e também o nome de domínio pode ser um bem integrante do estabelecimento empresarial agora quando for marca versus nome empresarial vocês tem que tomar cuidado por quê? com relação a marca em nome empresarial a gente tem uma questão que é importante que foi trazida no informativo 464 do STJ como vocês podem perceber mas que também retrata o cenário que está sintetizado no enunciado número 2 da primeira jornada de direito comercial então eu vou ler o enunciado número 2 e vou explicar para vocês esse cenário de conflito entre marca e nome empresarial a vedação de registro de marca que reproduza ou emite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros suscetível de causar confusão ou associação deve ser interpretada restritivamente em consonância com o artigo 1166 pois bem meus amigos o que ele quer dizer com esse cenário de enunciado número 2 muito simples vejam só imaginem que haja um nome empresarial registrado no Rio de Janeiro juta comercial no Rio de Janeiro nome empresarial registrado então no Rio de Janeiro e aí uma outra pessoa ele quer junto ao NPI registrar uma marca aí quando você vai lá no artigo 124 56 da lei do padrão industrial lá está escrito que eu não posso registrar uma marca se ela ofende de um nome empresarial já previamente registrado então a gente tem que interpretar esse dispositivo porque de maneira genérica com a leitura assodada pelo 124 no ciclo 6 se alguém registra uma marca e já existe um nome empresarial correspondente àquela marca que é titularizado por uma outra pessoa o fato de existir esse registro na junta comercial impediria o registro dessa marca seria assim literalmente falando mas não é assim que se deve interpretar o 124 e o 6 então quando é que o nome empresarial pode sim impedir o registro de uma marca aí sim conforme anunciado número 2 conforme formato 464 do STJ o nome empresarial só conseguirá impedir o registro de uma marca se tiver proteção em todo território nacional e 2 se eles atuarem no mesmo ramo de atividade então a gente tem que ter cuidado porque o nome empresarial só pode impedir o registro de uma marca no NPI pelo 124 sexto da lei de propriedade industrial se o nome empresarial tiver proteção em todo território nacional e mais se eles atuarem no mesmo ramo de atividade então é exatamente isso vocês devem ter cuidado tanto no informativo 464 como no enunciado número 2 da primeira jornada de direito comercial do CJF bom e para fechar o tema nome empresarial lembre-se que a ação para anular o nome empresarial está prevista no artigo 1167 cabe ao prejudicado a qualquer tempo ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato então esse artigo costuma cair também em provas objetivas e eu lembro os senhores da sua existência então cuidado com isso bom nós vamos então falar sobre estabelecimento empresarial a partir de agora e no próximo bloco a gente vai dar continuidade a esse raciocínio a gente vai começar falando sobre o conceito de natureza jurídica e a gente vai passar um grande momento da nossa aula especialmente no último bloco falando sobre três passos seus efeitos e algumas questões que estão relacionadas ao estabelecimento empresarial mas bem quanto ao conceito de estabelecimento empresarial a gente tem que lembrar que o artigo 1142 afirma que o estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizado para exercício da empresa pelo empresário ou pela sociedade empresária então a gente tem que lembrar então o estabelecimento empresarial é um complexo de bens bens que podem ser corpóreos bens incorpóreos como eu disse anteriormente então tome cuidado com isso agora quanto a sua natureza jurídica a gente tem que adotar a teoria universalista só que dizendo que é uma universalidade de fato e não de direito vejam que o artigo 90 do código civil que define universalidade de fato diz que constitui universalidade de fato pluralidade de bens singulares que pertinentes da mesma pessoa tenham destinação unitária se você parar para pensar o conceito de estabelecimento empresarial que está em 142 se encaixa perfeitamente no conceito de universalidade de fato porque trata-se portanto ali o estabelecimento empresarial de uma pluralidade de bens singulares que são reunidos pela mesma pessoa que é o empresário que dá a esses bens uma destinação unitária que é a exploração da empresa percebam que não pode ser uma universalidade de direito até porque o estabelecimento empresarial não pode ser sujeito de direitos ele pode ser objeto de direitos por exemplo o contrato de três passos agora sujeito de direitos é o empresário então vejam que o estabelecimento empresarial também não pode ser uma universalidade de direito porque não existe uma lei determinando que esses bens sejam alocados no estabelecimento é a vontade do próprio empresário então são esses pontos que vocês devem ter atenção não podem esquecer sobre conceito e natureza jurídica agora uma dica para vocês recentemente numa das provas do TJ de São Paulo aliás duas provas caíram estabelecimento empresarial e natureza jurídica foram duas provas em sequência uma primeira é trouxe muita dúvida ao candidato por quê? porque numa determinada prova objetiva do TJ de São Paulo nós tivemos a pergunta sobre a natureza jurídica do estabelecimento empresarial quando o candidato foi procurar qual alternativa marcar procurando obviamente universalidade de fato ele não encontrou essa alternativa quando isso acontecer você vai marcar universalidade de direito veja bem você só vai apontar universalidade de direito se você não tiver uma alternativa que seja universalidade de fato não tenho dúvida é uma universalidade de fato embora exista corrente ignoritária afirmando que seja uma universalidade do direito como é a posição do professor Marcelo Bertone mas não sigam essa orientação sigam a orientação do professor Oscar Barreto Filho Fado Lloa professor André Santa Cruz enfim são autores de maneira correta apontam como sendo universalidade de fato assim como o próprio STJ já o fez em outra oportunidade bom a gente tem que lembrar ainda que a gente tem a chamada filial a filial também é conhecida como um estabelecimento secundário e aí na prova seguinte da magistratura paulista tinha a alternativa para você indicar que a natureza da filial é uma universalidade de fato está certo porque a filial é considerada um estabelecimento secundário bom e para a gente fechar então esse bloco em razão do nosso tempo a gente tem que lembrar que o estabelecimento ele pode ser também virtual estabelecimento virtual embora alguns neguem a possibilidade de existir um estabelecimento virtual porque sempre tem que existir algo físico para que você possa inclusive registrar um site você tem que ter um endereço físico então seria um estabelecimento sempre existente físico outros ao contrário como o próprio professor Fabio Leocoele com razão falam do estabelecimento virtual por exemplo você vai numa comprar um livro da editora Just Podium por exemplo você vai até o site da Just Podium você pega um carrinho você circula pelos corredores ali seleciona os livros que você quer passa pelo caixa se tiver alguma dúvida você conversa faz um chat online então quer dizer é um estabelecimento como outro qualquer só que virtual então existe sim também a possibilidade de estabelecimento virtual vejam o caso por exemplo Uber onde você pede um veículo para que te leve de um ponto a outro sem que haja um estabelecimento físico é tudo por meio de um aplicativo e tudo portanto online onde é o estabelecimento da Uber o Airbnb por exemplo então tome muito cuidado com essa possibilidade mas vamos fechar então aqui o nosso terceiro bloco em razão do tempo que já já passou já temos aqui quase 35 minutos de aula vamos passar então no quarto e último bloco para complementar o estudo sobre estabelecimento empresarial Olá meus amigos vamos dar início ao nosso quarto e último bloco da nossa aula de hoje essa é a aula de número 2 a gente vai dar sequência ao estudo sobre estabelecimento empresarial nós já falamos sobre o conceito a natureza jurídica falamos inclusive sobre os seus elementos e agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a questão da alienação do estabelecimento empresarial eu posso ter alienação do estabelecimento empresarial ele pode ser vendido ele pode ser transferido a terceiros sim e o nome que se dá a esse contrato é contrato de três passos o contrato de três passos significa portanto o contrato de alienação do estabelecimento empresarial e o estabelecimento empresarial ele pode ser objeto unitário de direitos tanto pode ser feito um três passos como um arrendamento como pode ser feito também um usufruto o artigo 1143 do código civil permite portanto que seja feito o contrato de três passos do estabelecimento agora você tem que ter em mente que o contrato de três passos se ele significa contrato de alienação do estabelecimento empresarial isso quer dizer que o estabelecimento empresarial pertence a um empresário e ele vai transferir o estabelecimento para outro empresário haverá uma negociação para compra o contrato de compra e venda do estabelecimento então tem que ter cuidado porque o estabelecimento pertence ao empresário se esse empresário é uma sociedade esse estabelecimento pertence à sociedade não pertence aos sócios cuidado porque o sócio não é empresário empresário é a própria sociedade então a sociedade vai ser titular desse estabelecimento empresarial e aí meus amigos isso faz toda a diferença para entender que seção de cotas não se confunde com o três passos no caso de seção de cotas eu vou ter uma alteração do contrato social para mudar a composição societária eu vou mudar os sócios vai sair o sócio x e vai entrar o sócio y isso é seção de cotas seção de cotas não produz portanto a alienação do estabelecimento empresarial logo se não há alteração da titularidade do estabelecimento eu não tenho um três passos então seção de cotas eu não vou ter que me preocupar com as regras do 1146 de sucessão 1145 de eficácia em relação aos credores nada disso eu só uso essas regras para hipótese de três passos então você tem que ter em mente alterou ou não a titularidade essa alteração foi fruto de uma negociação tanto é verdade que se a gente parar para analisar com mais cuidado com mais cautela a gente vai se deparar com o enunciado que é o 59 da segunda jornada de direito comercial a mera instalação de um novo estabelecimento em lugar antes ocupado por outro ainda que no mesmo ramo de atividade não implica responsabilidade por sucessão prevista no artigo 1146 então imaginem os senhores uma padaria que funciona em Copacabana bairro do Rio de Janeiro vamos imaginar que essa padaria esteja em pleno funcionamento num ponto empresarial num imóvel que é objeto de um contrato de locação esse empresário ele já não quer mais exercer essa atividade ele então encerra as suas atividades e devolve as chaves do imóvel para o seu proprietário vamos imaginar que 15 dias depois você passe por aquele local se interesse por aquele ponto empresarial e queira ali após a celebração do contrato de locação exercer a atividade de padaria também você não pode ser considerado sucessor não existe três passos numa situação como essa mas é muito comum esse tipo de discussão em casos práticos e aí o anunciado de 59 deixa bem claro que a mera instalação de um novo estabelecimento em lugar antes ocupado por outro ainda que no mesmo ramo de atividade não implica a responsabilidade por sucessão porque efetivamente não é um três passos e toda vez que você se deparar com o contrato de três passos você tem que observar a questão dos efeitos do três passos primeiro efeitos gerados em relação a terceiros quando que o três passos produz efeitos em relação a terceiros diz o artigo 1.144 quando ele for averbado na junta comercial e publicado na imprensa oficial são as duas regrinhas aí que devem ser cumulativas averbação na junta publicação na imprensa oficial agora com relação ao efeito do contrato de três passos em relação aos credores para que a venda possa ser considerada eficaz não seja atingida pela declaração de ineficácia então eu tenho que tomar cuidado com a regra de 1.145 que diz que se o alienante não estarem bem o suficiente para resolver o seu passivo a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores e do consentimento destes de modo expresso ou trácido em 30 dias a partir de sua notificação e aí o que a gente tem que tomar cuidado em relação a esse artigo 1.145 é o seguinte primeiro eu preciso como regra geral para garantir a eficácia desse negócio jurídico eu preciso fazer a notificação desses meus credores os credores da alienante eu tenho que notificar os seus credores comunicando que tem a intenção de vender o estabelecimento empresarial essa notificação é necessária para se buscar o consentimento deles então a notificação pode ser pela via judicial ou que é mais comum pela via extrajudicial garantindo ali 30 dias para que eles deem um consentimento expresso ou se eles permanecerem em silêncio haverá o consentimento portanto táxico agora eu não vou precisar dessa notificação para garantir a eficácia do negócio se no caso concreto você observar que o vendedor alienante do estabelecimento pagou todos os seus credores ou permaneceu com ativos suficientes para pagá-los situação como essas nessas dois cenários dispensam a notificação então tomem cuidado com esse cenário do 1145 bom e claro quando a gente fala em três passos uma das questões mais importantes sem dúvida é aquela pertinente a sucessão das obrigações então a gente tem que lembrar se o adquirente do estabelecimento vai responder pelas obrigações anteriores da alienante para responder essa questão vocês tem que tomar cuidado com as obrigações que sejam civis e comerciais porque você vai aplicar esse artigo 1146 as obrigações que são tributárias porque você vai se valer dos 133 do CTN e as trabalhistas que são regulamentadas pelo artigo 448A da CLP começando por obrigações cíveis e comerciais o artigo 1146 diz o seguinte o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência desde que regulamente contabilizados continuando o demedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento então você pode perceber pelo 1146 1 o adquirente é sim sucessor desde que as obrigações estejam contabilizadas então ele só responde a título de sucessão por aquelas obrigações anteriores que estiverem contabilizadas regularmente se estiver regularmente contabilizado ele responde e ainda haverá uma solidariedade pelo prazo de um ano como alienante e esse prazo de solidariedade como é que ele será contado se a obrigação ela é anterior ao trespasse e já está vencida no momento da publicação do trespasse esse prazo de um ano você vai contar na publicação agora se era uma obrigação anterior mas cujo vencimento foi pactuado por um momento que é posterior à publicação do trespasse então nós vamos ter a contagem desse prazo de solidariedade a partir do vencimento e é exatamente isso que eu trago para vocês abrindo o artigo 1146 é exatamente isso que vocês podem perceber olha o adquirente somente responderá pelas dívidas regularmente contabilizadas haverá solidariedade entre o adquirente e a denante pelo prazo de um ano mas apenas das dívidas contabilizadas quanto a obrigação quando a obrigação já estiver vencida no momento do trespasse o prazo de um ano começará a partir da publicação do próprio trespasse agora quando a obrigação somente for vencer após a publicação do trespasse o prazo de um ano começará do vencimento bom e com relação a questão tributária bom é fato que o adquirente do estabelecimento empresarial ele vai responder pelas dívidas tributárias anteriores aqui o problema não é se ele vai responder ele vai responder aqui a questão é como ele responde haverá sucessão do adquirente por força do artigo 133 eu sei mas como ele vai responder tudo depende se você vai usar o inciso primeiro do 133 ou o inciso segundo do 133 você tem que saber pelo enunciado qual o inciso correspondente a solução daquela questão que foi proposta para os senhores vai ter uma historinha e a partir dessa historinha você vai ver qual inciso deve ser utilizado no caso concreto então no inciso primeiro a história ele tem que dizer o seguinte a história do enunciado que o alienante cessou completamente as atividades e não retomou a exploração de qualquer outra atividade antes de seis meses então vejam vocês nesse caso ele vai responder o adquirente vai responder sem direito ao benefício de ordem então ele vai responder diretamente pelas obrigações tributárias anteriores da alienante porque a alienante cessou completamente suas atividades então diz o 133 que a responsabilidade seria integral do adquirente no inciso segundo é diferente porque no inciso segundo ele vai ter direito ao benefício de ordem quando em dois casos quando o alienante continua exercendo uma atividade não importa qual o ramo de atividade não importa se é empresarial se é simples não importa se ele mudou se ele continua no mesmo ramo não importa se é no mesmo município no mesmo estado não importa o que importa é ele continua exercendo uma atividade no inciso segundo o adquirente vai ter benefício de ordem também terá direito ao benefício de ordem no caso em que ele retoma o alienante para no primeiro momento de exercício de atividade logo após o trespasse mas ele retoma o exercício de atividade em até seis meses então se ele retomar em até seis meses também é um inciso segundo o inciso segundo tem dois casos quando o alienante continua ou quando ela para no primeiro momento mas volta a exercer atividade no segundo momento e desde que seja até seis meses contado o trespasse aí há um direito ao benefício de ordem se o fisco cobrar do adquirente o adquirente tem direito a indicar bens da alienante para serem constritos antes de se atingir o seu próprio patrimônio não se esqueçam da suma 554 do STJ que diz que na hipótese sucessão empresarial a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida mas também as multas moratórias ou punitivas de referência a fatos duradouros ocorridos até a data da sucessão então as multas também entram nessa hipótese de sucessão quando for questão trabalhista você vai solucionar com base no artigo 448-A da CLT caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista no artigo 10 448-10 nesta consolidação as obrigações trabalhistas inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida são de responsabilidade do sucessor e se houver fraude nesta sucessão haverá uma solidariedade como diz o parágrafo único então também tem sucessão trabalhista no caso de três passes agora é curioso porque na lei 11.101 de 2005 se houver um trespasse seja na recuperação judicial ou na falência pode não existir sucessão o 60 parágrafo único diz que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão no arrematante nas obrigações de bebedor então quando for uma hipótese que você tem uma alienação no estabelecimento empresarial feita dentro de uma recuperação judicial nós vamos ter a blindagem contra os efeitos sucessores ou seja o adquirente ele não vai responder pelas obrigações anteriores com o objetivo de se maximizar a chance daquela devedora de promover o soermimento de sua atividade empresarial porque esse cara vai aceitar pagar mais esse interessado ele tem ali a possibilidade de aceitar pagar mais por aquele estabelecimento porque ele sabe que ele não vai ter a regra da sucessão contra ele então as dívidas ficam com a recuperanda o mesmo acontece em relação a massa paliva do segundo do 141 o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus que não haverá sucessão do arrematante nas obrigações de devedor inclusive as de natureza tributária as derivadas da isolação do trabalho e as decorrentes do acidente do trabalho tanto na recuperação judicial como na falência não existe sucessão alguma a não ser que evidentemente entre em algum daqueles cenários que representam exceções que estão materializados nesses próprios dispositivos de sequência também o CTN há uma reprodução dessas regras bom questões importantes sobre o estabelecimento empresarial cláusulas de não concorrência tema super importante o artigo 1147 do código civil trata deste cenário a ideia é quem vende um estabelecimento empresarial não pode fazer concorrência ao adquirente a não ser que esteja autorizado expressamente então é exatamente isso que diz o artigo 1147 então lembre-se que ao vender um estabelecimento empresarial o alienante se compromete a não fazer concorrência ao adquirente a não ser que ele tenha sido autorizado expressamente pelo adquirente só nessa hipótese que ele poderia fazer a concorrência agora isso dura cinco anos como diz o artigo 1147 no caso três passos o prazo da não concorrência da cláudula de não restabelecimento será de cinco anos existe a possibilidade de a gente pactuar um prazo maior a princípio não mas dependendo da hipótese pode ser razoável um prazo maior mas a princípio o prazo do três passos seria de cinco anos agora vejam vocês o seguinte pode ser autorizado expressamente para que ele faça a concorrência agora você tem que entender que o objetivo dessa norma é proteger quanto ao desvio de clientela se não houver desvio de clientela não faz sentido você impedir o arenante de exercer atividade empresarial por exemplo você tem que analisar se naquele caso concreto nós temos os limites da cláudula de não concorrência limites quanto ao tempo quanto ao território e quanto ao ramo de atividade quanto ao tempo são cinco anos depois desse período ele pode exercer inclusive a mesma atividade quanto ao território tem que saber se é no mesmo território se eu vendi uma padaria em Copacabana eu posso abrir no dia seguinte uma padaria em Recife não vai fazer desvio de clientela algum então não faz sentido você tem que observar o mercado também geográfico o território para saber se é no mesmo território e você também tem que saber se é o mesmo ramo o mercado relevante porque se for por exemplo uma hipótese de venda de padaria eu posso no dia seguinte alugar o imóvel do lado e ali explorar por exemplo um restaurante japonês porque não haverá desvio de clientela então é nesse aspecto que você tem que trabalhar a cláusula de concorrência porque a gente sabe que existe o princípio da livre iniciativa então violaria o princípio da livre iniciativa se houvesse simplesmente uma cláusula de concorrência totalmente abrangente ele não pode fazer nada em nenhum território brasileiro nacional por exemplo não faz sentido você proibir criar uma padaria em outro estado da federação em outro município até mesmo dependendo da situação em outro bairro então esse é o cenário que vocês tem que trabalhar agora vocês tem que tomar cuidado porque a cláusula de concorrência também vai existir no uso fruto e no arrendamento no estabelecimento empresarial só que aí nesse caso meus amigos tomem cuidado porque no caso de arrendamento ou uso fruto a proibição a cláusula de concorrência persistirá durante o prazo do contrato essa cláusula então como a gente pode perceber é uma cláusula implícita mesmo que ela não tenha sido avançada expressamente isso gerá a proibição de não concorrência é até uma situação bastante interessante porque o STF em 1913 no caso da companhia Juta e da versus companhia Paulista de Alinhagem nós tivemos uma situação envolvendo a cláusula de concorrência no STF naquela vez prevaleceu a ideia de que a cláusula de concorrência deveria ser expressamente pactuada como teria ocorrido a omissão no caso concreto seria possível o reestabelecimento naquela época do Conde Álvaro de Penteado com a companhia Paulista de Alinhagem mas o julgamento seria totalmente diferente hoje porque com as ideias do professor Oscar Barreto Filho nós temos portanto a cláusula sendo considerada implícita pelo legislador civilista em outras palavras o legislador civilista incorporou a doutrina do professor Oscar Barreto Filho isso não foi uma informação de graça é para você colocar na sua resposta ou escrita ou na sua prova oral para você ganhar pontos relevantes bom dando sequência então aqui ao nosso estudo a gente tem ainda como pontos importantes o 1148 que é a questão da subrogação dos contratos derivados atinentes na exploração do estabelecimento empresarial há ou não subrogação bom diz o 1148 que a regra é a subrogação dos contratos que foram celebrados pelo alienante para a operação e manutenção do estabelecimento empresarial ou seja adquirem se subroga nesses contratos não poderia deixar de ser só que tem exceção quando há uma proibição expressa de subrogação ou quando esse contrato é intuito persônico cuidado com a questão envolvendo o contrato de locação porque tem divergência locação empresarial o ponto empresarial é essencial no negócio político então a gente tem que saber se quem compra no estabelecimento vai poder se subrogar em relação ao contrato de locação empresarial o problema é que o contrato de locação empresarial conforme determina a lei do inclinato o contrato de locação ele é intuito persônico então ele poderia se incluir naquela restrição do número 148 que diz que os contratos de intuito persônico não poderão ter a subrogação no entanto o enunciado número 8 da primeira jornada de direito comercial diz que no caso de contrato de locação haverá sim a subrogação então diz o enunciado número 8 que apesar dessa natureza do contrato de locação como ele é essencial fundamental para inclusive manter o valor jurídico econômico do estabelecimento que seja garantido aos clientes que haja portanto a subrogação desse contrato mas na minha opinião correta é a interpretação do STJ o STJ senhores nesse resto 1202077 MS nós temos ali o seguinte cenário figura-se destemperado no entendimento de que o artigo 13 da lei do inclinado não tem aplicação às locações comerciais pois prevalecendo esse posicionamento proprietário do imóvel estaria ao abedrido do pequenino então na minha opinião mesmo sendo um contrato de locação ele não garante a subrogação tem que ter cuidado com isso a matéria divergente mas eu sugiro que vocês sigam a opinião do STJ outra questão importante também cai muito em provas objetivas é o 1149 a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o excedente então claro que quando você adquire o estabelecimento evidentemente há um efeito em relação aos devedores porque eles têm que agora pagar para você e não para aquele que saiu e vendeu o estabelecimento mas o devedor fica exonerado se de boa fé pagar o excedente o efeito do contrato de transferência nesse ponto aqui se dá com a publicação dele a publicação então tem efeito em relação a esses devedores mas eles ficam exonerados se de boa fé pagarem o excedente tem isso também cuidado Suma 451 do STJ legítima penhora da sede do estabelecimento empresarial então o estabelecimento empresarial pode ser portanto ali tanto o próprio estabelecimento pode ser objeto de penhora mas também o imóvel que serve como sede do estabelecimento é o que está aí na Suma 451 o imóvel que serve como sede pode ser objeto de penhora também o 862 é exatamente o que permite a penhora do estabelecimento então aqui a penhora do próprio estabelecimento enquanto que a Suma 451 é a penhora do imóvel que serve como sede para o estabelecimento bom vamos para o treinamento de aula então senhores com a questão objetivo vamos começar então com a primeira questão SESP questão UTJ Bahia juiz de 2019 em relação a eficácia probatória ou força probante dos livros mercantins obrigatórios do empresário é correto afirmar que os dados constantes da escrituração mercantil criam criam um letra uma presunção uma presunção relativa de veracidade a favor de um litigante quando este fizer a prova contra o empresário então uma presunção relativa de veracidade a favor de um litigante quando este fizer a prova contra o empresário então isso parece que está certo parece ser a nossa resposta letra A mas vamos ver aqui a letra B ainda uma presunção absoluta de veracidade a favor de um litigante desde que estejam presentes requisitos intrínsecos dos documentos a gente sabe obviamente que não pode ser uma presunção absoluta então a gente já descarta a letra B bom letra C uma presunção absoluta de veracidade a favor do empresário desde que estejam presentes requisitos intrínsecos e extrínsecos dos documentos também não vale presunção absoluta então a gente descarta a letra C ficamos ainda com a letra A letra D uma presunção relativa de veracidade a favor de um litigante independentemente da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos documentos então essa parte final que está errada quando eu digo assim independentemente portanto não está alinhada com a legislação processual civil nem com o código civil como nós mencionamos e finalmente a letra E um desencargo do ônus probante quando exibido o livro para fazer prova a favor do empresário independentemente da presença dos requisitos intrínsecos dos documentos não você não vai não vai se tornar desnecessário o ônus da prova porque sempre vai gerar uma presunção relativa e lógico para fazer prova a favor não pode ser independentemente da presença dos requisitos então a gente fica mesmo com a letra A bom a segunda questão que eu trouxe para vocês ela é do TRF segunda região 2017 juiz federal sociedade empresária impetra mandado de segurança em face de ato do presidente da junta comercial do Rio de Janeiro que nega o arquivamento de alteração contratual o ato aponta a inviabilidade do nome empresarial diante de similitude para com outro já existente de diversa sociedade em relação em relação ao tema analise as assertivas abaixo e depois marque a opção correta 1 em relação ao mandado de segurança impetrado a competência da justiça estadual já que o ato foi praticado por autoridade estadual olha aí o erro é isso você já sabe evidentemente que num cenário como esse a competência seria da justiça federal ato técnico praticado pelo DREI portanto seria a competência da justiça federal então a assertiva número 1 está errada assertiva número 2 independentemente de tema processual o controle de similitudes de nome empresarial cabe ao INPI e não à junta comercial muito fácil identificar que está errado porque compete à junta comercial e não ao INPI porque não se trata de marca nome empresarial registrado na junta comercial 3 a colidência de nome empresarial em matéria de interesse exclusivo de seus titulares e análise do tema sem provocação do interessado não cabe nem à junta comercial e nem ao INPI não é uma questão de interesse público que está dentro portanto das atribuições que competem à junta comercial ele pode agir de ofício portanto para impedir o registro de nomes empresariais que sejam semelhantes ou idênticos entre si então a gente tem aqui portanto os senhores três assertivas as três estão erradas quarta assertiva as juntas comerciais cabe a análise da escolha de título de estabelecimento e formas societárias enquanto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial entre outras tarefas cabe a análise do pedido de registro e eventual colidência de marcas bom essa assertiva número 4 também está errada pelo que se fala a respeito da junta comercial por exemplo escolha de título de estabelecimento no objeto de registro na junta comercial então olhando as alternativas que estão aqui presentes eu identifico a letra A todas estão erradas interessante essa questão vamos fazer agora uma questão discursiva para a gente fechar a nossa aula a sociedade anônima XPTO promoveu na junta comercial do Rio de Janeiro o arquivamento de ata de reunião do conselho de administração com a indicação de pessoa jurídica para promover a sua liquidação há uma decisão singular definitiva indeferindo o arquivamento com fundamento no artigo 217 da lei de S.A. pois não seria possível nomear pessoa jurídica como liquidante nesse caso responda A existe recurso administrativo para a decisão tomada pelo plenário da junta comercial nessa hipótese qual seria o juízo competente para conhecer de eventual medida judicial intentada contra ato praticado pela junta comercial e C é possível nomear pessoa jurídica para funcionar como liquidante bom existe recurso administrativo aqui sim meus amigos existe o recurso administrativo que é justamente o recurso que cabe ao DREI artigo 47 que foi uma decisão tomada em plenário decisão definitiva tomada em plenário então cabe recurso ao departamento nacional do registro empresarial e integração conforme o artigo 47 quanto a competência a gente sabe a gente mais uma vez repete aqui a competência é da justiça federal não justiça estadual afinal de contas aqui é uma questão técnica não portanto questão de natureza administrativa então a justiça federal seria competente bom enquanto a letra C que seria a possibilidade de nomear uma pessoa jurídica para funcionar como liquidante a gente viu que o artigo 217 seria indicado ali como fator impeditivo porque o liquidante ele tem os mesmos deveres dos administradores das sociedades e a gente sabe que existe todo um questionamento sobre a possibilidade de pessoa jurídica administrar uma sociedade a sociedade anônima não pode ser administrada por pessoa jurídica só por pessoa natural o que diz o artigo 146 da lei de SA o artigo 146 portanto diz que os administradores devem ser pessoas naturais seja integrantes da diretoria ou do conselho de administração então a primeira opinião seria aqui o artigo 217 não permitiria a nomeação de liquidante de pessoas jurídicas por conta da necessidade de se observar esses deveres dos administradores e esses administradores seriam indicados na SA seriam sendo pessoas naturais por outro lado a posição contrária ou seja contrária a primeira opinião que eu apresentei para vocês uma segunda orientação uma segunda posição permitindo a nomeação de um liquidante pessoa jurídica citando a lei de falências e a lei 9447 de 97 que trata da liquidação extrajudicial de instituições financeiras então o banco central pode nomear um liquidante que é pessoa jurídica diz o artigo 8º dessa lei 9447 de 97 e na falência o administrador judicial ele pode ser pessoa jurídica também só que nessas duas circunstâncias esses dois casos tem que ser indicada a pessoa natural que vai ter que preencher todos os requisitos que seriam pertinentes portanto ao exercício do cargo então com isso meus amigos nós temos essas duas orientações prevalecem nesse caso concreto nessa hipótese prevalece a segunda opinião da possibilidade com o Nelson Azir que por exemplo fala sobre essa possibilidade de você nomear liquidante para liquidar uma sociedade que pode ser pessoa jurídica e também o enunciado 87 da terceira jornada de direito comercial CJF que diz que o cargo de liquidante pode ser ocupado tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica sendo obrigatória nesse último caso a indicação do nome do profissional responsável pela condição dos trabalhos que deverá atender os requisitos e impedimentos previstos em lei sobre o qual recairão os deveres e as responsabilidades legais então atentos portanto senhores nesse enunciado e eu para finalizar então nossa aula encontro de hoje trago para vocês uma decisão então do DREI a respeito desse cenário exatamente desse cenário como vocês podem ver em mente pedido de arquivamento ato de reunião do conselho de administração nomeação de pessoas jurídicas como liquidantes necessidade de adivicação no nome profissional no nome do profissional responsável pela condição dos trabalhos que deverá atender aos requisitos e impedimentos previstos em lei sobre o qual recairão os deveres e as responsabilidades legais renunciada 27 da terceira jornada de equipe empresarial a competência do documental se sim inscreve ao exame das formalidades essenciais e legais dos documentos então meus amigos com isso nós encerramos mais uma aula espero que tenha sido muito produtiva para o seu estudo estou à disposição de vocês espero o comentário de vocês a respeito das nossas aulas e fico muito feliz com essas palavras e esses argumentos que eu trouxe aqui na nossa segunda aula também com a primeira que eu possa ter contribuído de alguma maneira para melhorar a sua impressão sobre o direito empresarial especialmente para melhorar o seu rendimento em provas na minha disciplina então meus amigos um grande abraço a todos e até a próxima aula bons estudos e nos encontramos na terceira aula de direito empresarial valeu e aí Obrigado.